Música Sentir no ar outra vez O perfume que exala de você Queria te procurar Me encontrei Coração acelerou Mas sem querer Preciso um desejo de poder te ver E a minha ilusão de coisas que eu não sei Eu não tenho no meu corpo mesmo sem falar Eu não tirei pra te chamar Eu não acho que eu quero ter de ser assim Eu não quero de ser você como um homem Não sei se eu tenho tempo pra te esperar Me encantar Você vai perceber Que no meu coração Você é muito mais do que prazer Mas o tempo não parou A música não acabou De contar todos os meus sonhos Até te esquecer Sentir no ar outra vez O perfume que exala de você E é te procurar E é te procurar Me encontrar Coração acelerou Mas sem querer Pode ser o desejo de poder te ver E a minha ilusão de coisas que eu não sei Eu tô tendo no meu corpo mesmo sem falar Eu não tenho no meu corpo mesmo sem falar Não sei se eu tenho tempo pra te esperar E a minha ilusão de coisas que eu não sei Você é muito mais do que mais prazer O amor, a música não acabou Te conto dos meus sonhos até te exercer Você vai perceber que no meu coração Você é muito mais do que mais prazer Você é muito mais do que mais prazer Você vai perceber que no meu coração Você é muito mais do que mais prazer O amor, a música não acabou Te conto dos meus sonhos até te exercer Você vai perceber que no meu coração Você é muito mais do que prazer Muito mais do que prazer Te conto dos meus sonhos até te exercer Te conto dos meus sonhos até te exercer Te conto dos meus sonhos até te exercer